Música Bem-vinda, bem-vindo ao Camarote 21. O programa de hoje é inteiramente dedicado ao brasileiro Sebastião Salgado, um dos grandes nomes da fotografia. Ele que tem um jeito único de observar e retratar o mundo. Nestes mais de 40 anos como fotógrafo, eu conecto a minha vida com a história. E as minhas fotografias contam um pouco desses momentos que eu vivi. Essa é a minha vida. Música Retratos em preto e branco que vão da beleza à brutalidade marcam o trabalho de Sebastião Salgado. Além de fotografias exibidas mundo afora, o brasileiro tem a própria história retratada em um aclamado documentário. A nossa equipe foi ao encontro de Sebastião Salgado durante a Feira do Livro de Frankfurt, de 2019, onde ele recebeu o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão. Tive a oportunidade de vivenciar e participar de muitas coisas que enriqueceram a minha vida. Não eram coisas que eu tinha que fazer, mas faria tudo de novo. Também em Estocolmo, na Suécia, o encontramos durante a abertura da exposição GOLD, em setembro de 2019, ao lado da esposa Lélia, sua companheira de vida e trabalho. A exposição apresentou dezenas de fotografias, algumas inéditas, feitas por Salgado na mina de ouro de Serra Pelada, em 1986. Imagens feitas há mais de 30 anos e, ainda assim, atemporais. Na década de 80, em plena Corrida do Ouro no Brasil, mais de 50 mil homens trabalham em condições precárias na mina de ouro de Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Com uma picareta na mão, cobertos de lama, em busca de ouro e felicidade. No início, Salgado se sente hostilizado por parte dos garimpeiros, sempre desconfiados de pessoas de fora. Mas, com o tempo, eles começam a enxergar o fotógrafo como um deles. Salgado não apenas fotografa, mas se submete às mesmas dificuldades que eles. Eu passei 35 dias lá. Morei com essas pessoas, dormia no mesmo lugar que elas, comia o que elas comiam, então me tornei parte do grupo. Desde de manhã até o final da tarde, eu estava com os garimpeiros e eles me autorizavam a fazer muitas fotos. Um ambiente também marcado pela violência. A polícia era representante do Estado. O trabalhador está segurando o cano da espingarda, mas o policial está com a outra mão pronta para apertar o gatilho e atirar nele. Nessa ocasião da foto, não aconteceu nada, mas às vezes eles atiravam, às vezes matavam. A história de Sebastião Ribeiro Salgado Júnior começa no dia 8 de fevereiro de 1944, em Aimorés, Minas Gerais. Filho mais novo e único menino entre sete irmãs. Salgado se forma em Economia, no Espírito Santo, onde conhece Lélia. Os dois se casam, se mudam para São Paulo e se engajam no movimento contra a ditadura militar. Após terem amigos desaparecidos, torturados e assassinados pela ditadura militar, os dois decidem emigrar para a Europa. Em Paris, Salgado trabalha para organizações internacionais. Até que um dia, Lélia leva uma câmera fotográfica para casa e muda a vida de Sebastião por completo. A primeira foto que eu fiz foi em 1970, quando minha esposa comprou uma câmera para fazer fotos de arquitetura, porque ela estudava arquitetura na época. Foi quando eu fiz a primeira foto da minha vida. A partir do momento em que olhei através do visor da câmera, tudo se transformou na minha vida. Começamos a conversar sobre o assunto e então tive uma proposta para ir trabalhar em Washington no Banco Mundial. Discutimos por meses se eu deveria me tornar economista ou fotógrafo. Até que a fotografia ganhou, voltamos a Paris e comecei minha vida como fotógrafo. Sou muito feliz por ter feito isso. No início da carreira, Salgado fotografava de tudo. Eventos esportivos, casamentos, no artístico. Afinal, a família começava a crescer com o nascimento de Juliano em 1974 e Rodrigo em 1979. Sebastião Salgado viaja diversas vezes à África, a trabalho, e lá se conecta ao continente de uma forma que muda para sempre o seu olhar fotográfico. A África é um continente muito próximo da América do Sul. Quando se observa o mapa da África e do Brasil, eles se encaixam. Há 150 milhões de anos, era tudo uma coisa só. África, América Latina, Antártica. Além disso, entre o final do século XVII e o início do século XIX, milhões de africanos chegaram ao Brasil. A população negra no Brasil era maior do que a de portugueses ou indígenas. A influência africana no Brasil é bem grande. Por isso, quando trabalho na África, me sinto em casa. Para mim, a África é o mais sofisticado dos continentes. Temos 40 Áfricas diferentes. São tantas culturas, idiomas, aspectos humanos. A África é incrível, é fabulosa. Eu amo a África. Nas diversas viagens ao continente africano, Salgado realiza cerca de 40 reportagens fotográficas. Em meados dos anos 80, ele acompanha a organização Médicos Sem Fronteiras até a região do Sahel, assolada por uma terrível seca que leva milhares de pessoas a fugir. Durante 18 meses, ele fotografa pessoas que fogem da fome e da guerra. A partir deste trabalho surge a ideia de um novo projeto, Êxodos. Salgado viaja pelo mundo retratando a situação de refugiados. O projeto Êxodos foi realizado ao longo de seis anos em viagens por 40 países. Nas palavras de Sebastião, este livro conta a história da humanidade em trânsito. É uma história perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas constrangidas por forças que não tem como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras. O que a sua biografia significa para o seu trabalho como fotógrafo? Considera relevante o fato de ter sido você mesmo um refugiado, de ter tido a experiência de ter que deixar o seu país? Eu era ativista político, um jovem de esquerda, muito ativista. Vi pessoas na prisão, estudei economia e ciências sociais. Quando saí do Brasil e no dia em que me tornei fotógrafo, tudo isso estava dentro de mim. Tudo isso é a minha herança e foi vinculado à minha fotografia. Não é que eu seja ativista, fotógrafo social ou repórter fotográfico. Não é nada disso. É porque eu amo fotografia. Porque fotografo o que eu acho importante do ponto de vista político e social. É o que eu amo pelo que eu sofro. A minha fotografia é o meu modo de vida. É muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. É o meu idioma. E durante todos esses anos eu venho contando as histórias que vivo através da fotografia. Em suas viagens, Sebastião Salgado sempre se deparou com muitas crianças, as maiores vítimas em situações extremas. Com o livro Retratos de Crianças do Êxodo, ele questiona como é possível uma criança sorridente representar o infortúnio mais profundo. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo e já volta com mais Sebastião Salgado. Até já! Camarote 21 de volta com um especial sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. 1994 é um ano que marca a vida de Salgado. Durante uma viagem a Ruanda, ele testemunha o massacre que custou a vida de mais de 800 mil pessoas. Milhões em fuga, montanhas de cadáveres pela estrada. Depois desta experiência trágica, Salgado fica muito doente e decide voltar para a fazenda da família em Aimorés. Chegando, fica chocado ao ver a região de Mata Atlântica totalmente devastada. É quando Lélia tem a ideia de iniciar um projeto de reflorestamento para recuperar a área degradada. E assim, em 1998, nasce o Instituto Terra. Desde então, foram plantadas cerca de 6 milhões de mudas de árvores de quase 300 espécies nativas da Mata Atlântica. Mais de 170 espécies de pássaros voltaram a habitar o local, além de diversos mamíferos, anfíbios e répteis. Um projeto que fez renascer não apenas a natureza, mas também o próprio Salgado. O fotógrafo se dedica há anos à causa ambiental e vê com preocupação os incêndios na floresta amazônica, que atingiram o auge em agosto de 2019. O que acontece na Amazônia é muito importante. Nos últimos 50 anos, destruímos muito da Amazônia. Destruímos cerca de 19% dela nos últimos 50 anos. Isso significa que o modelo econômico do Brasil e do mundo é um modelo predatório que destrói a Amazônia. Depois que Bolsonaro chegou ao poder no Brasil, ele foi eleito democraticamente, não é um ditador, mas o posicionamento dele com relação à Amazônia é destruir para dar espaço à agricultura. Abrir novos espaços para a produção de soja, carne, entre outras coisas. Mas a realidade é que não precisamos de mais soja, porque no Brasil a soja é suficiente. Acredito que todos nós juntos, os brasileiros apoiados por todo o planeta, nós precisamos criar um movimento para parar a destruição. Atualmente, Sebastião Salgado e a esposa Lélia vivem entre a França e o Brasil. Voltar de vez não parece ser uma opção. Passamos 11 anos fora do Brasil porque não era possível voltar. A ditadura foi muito difícil, muitos amigos nossos foram torturados e assassinados no Brasil, por isso decidimos ficar na França. Quando a ditadura acabou, na década de 80, havia a possibilidade de voltar, mas nossos filhos eram pequenos na época. Um deles tem síndrome de Down e a infraestrutura para crianças como ele na França era muito boa, bem preparada. Já no Brasil, não. Então, decidimos ficar pelo bem do nosso filho. E nós amamos a França. É um país que nos recebeu tão bem. Recebemos a nacionalidade francesa também. Então, começamos a dividir nossa vida entre o Brasil e a França e somos felizes assim. E nós estamos muito felizes com isso. E da conexão com a natureza em sua terra natal, surge a ideia do que talvez seja o maior projeto de Sebastião Salgado. Gênesis. Para Gênesis, o fotógrafo viaja aos lugares mais remotos, visita povos isolados de outras civilizações e descobre a beleza deslumbrante da natureza intocada. Para ser fotógrafo, a primeira coisa que você precisa é ser fotógrafo. Não é qualquer pessoa que pode ser um fotógrafo. Você deve sentir o prazer, um grande prazer em fotografar, trabalhar com a luz, com todos os planos e a composição. A fotografia é uma linguagem estética, uma linguagem estética profunda que você deve dominar. E você tem que ter prazer no que faz. Quando se é um fotógrafo que lida com pessoas, você tem que contar a história delas, ser participativo. Um projeto grandioso que exigiu muita preparação. Salgado passa meses pesquisando e organizando as viagens, agora na companhia de um assistente. O filho Juliano, que é cineasta, o acompanhou por algumas semanas para documentar o trabalho do pai. Salgado foi, por exemplo, para a ilha Rangel, no Oceano Ártico, para fotografar um dos últimos rebanhos de morsas. Quem vê essas imagens tem uma pequena ideia do tamanho das dificuldades por trás das fotografias de Salgado. A perfeição dos cliques dele não é obra do acaso. Cliques que também inspiraram o cineasta alemão Wim Wenders. No documentário O Sal da Terra, o cineasta entrevista o fotógrafo. As declarações poéticas são acompanhadas das imagens de Juliano e das fotos de Salgado. Lançado em 2014, O Sal da Terra ganhou inúmeros prêmios internacionais. Fiquei particularmente fascinado pelo fato de ele ter tanto conhecimento sobre as situações em que se coloca por ele se dedicar tão profundamente. Ele não é turista, nem um visitante que aparece do nada só para fotografar. Ele fica no lugar por semanas, meses, conversa com as pessoas e acaba conseguindo uma permissão diferente para contar a história delas. Sebastião Salgado demonstra sempre um grande respeito pelo lugar e pelas pessoas que fotografa. Um grande idealista que acredita no bem ou na mudança para o bem, mesmo que em alguns momentos possa ter perdido a fé na humanidade. A gente nunca perde o idealismo. Eu não perdi. Eu também não perco a minha energia. Não. O ser humano é um animal político. Somos todos políticos. Estamos todos preocupados com a sociedade que somos. O mais importante para nós, seres humanos, é estabelecer solidariedade e comunidade. É o que somos. Esta é a minha fotografia. Minha vida é o que está acontecendo no momento. E eu faria tudo de novo. De acordo com o Salgado, tirar uma foto dura uma fração de segundo. Mas é preciso tempo, paciência, experiência e uma curiosidade infinita para chegar a esse momento. Há quem diga que ele estetiza o sofrimento. Salgado diz que apenas registra o que vê. Imagens da natureza, refugiados de guerra, homens combatendo o incêndio nos campos de petróleo do Kuwait, homens que dariam tudo por um pouco de ouro. Se eu fosse um fotógrafo da Suécia, Alemanha ou França, eu teria outra visão do planeta. Uma visão de quem olha da Europa para o sul do planeta, para os pobres. Mas eu nasci no Brasil. Quando apresento imagens como esta, a ideia não é causar peso na consciência de ninguém. Apenas mostro o meu lado do mundo. Isso, eu estou mostrando o meu lado do mundo. Nas quase cinco décadas como fotógrafo, Sebastião Salgado viajou para mais de 130 países. Viu o que o mundo tem de mais belo e de mais terrível. As imagens dele são testemunhos de nosso planeta para as gerações futuras. Um tipo de fotografia que, para Salgado, talvez esteja com os dias contados. Há um grande mal-entendido sobre fotografia. O que estamos fazendo com os telefones celulares não é fotografia. É uma nova linguagem de comunicação. Não é fotografia. É uma nova linguagem de comunicação. As pessoas fazem para se comunicar, para enviar uma para a outra, e não importa se esse arquivo se perde depois. As pessoas fazem muitas fotos. Aí escolhem umas, excluem outras. Quando trocam de telefone, perdem essas imagens. Fotografia é outra coisa. Fotografia é memória. É aquela de quando seu pai e sua amante fotografavam ainda bebê, levavam o filme para revelar e faziam um pequeno álbum. Essas fotografias são sua vida. A fotografia impressa que conta histórias, ela sim é real, a memória de uma sociedade. A fotografia é a mídia da sociedade. É uma maneira muito central de comunicação. A fotografia existe há quantos anos? Pouco mais de um século. E a fotografia provavelmente desaparecerá. Não é que seja uma pena. A história é assim mesmo. Esse foi o especial sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Para rever esta edição, acesse a playlist do Camarote 21 no YouTube da DW Brasil. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Ele fica e per um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Obrigado.